O jogo dos estilos, e quem vai jogar é o Elidio e o Luke, por favor, os dois de pé. Como vai funcionar o jogo dos estilos? Eles vão começar a fazer uma cena aqui, eu toco a campainha, e nessa hora a gente vai trocar o estilo de como a cena tá sendo feita. Pra isso vou precisar da ajuda de vocês da plateia. Anderson, eu quero você naquele corredor, Daniel, eu quero você nesse corredor. E eu quero que vocês da plateia falem pra eles estilos de filme pra gente usar aqui no palco. Por favor. Andy, primeiro... Tarantino. Tarantino. Daniel. Daniel. Punk. Punk? Ótimo! Anderson. Medieval e Charles Chaplin. Daniel. Terror. Terror. Anderson. Disney. Disney. Daniel. Castelo Rá-Tim-Bum. Ok, Daniel pode voltar pra cá e... Então eu vou precisar agora da ajuda de vocês, vocês aqui do canto, por favor, eu gostaria de ver um lugar pra gente começar o jogo dos estilos. Estacionamento. Estacionamento é o lugar onde começa o jogo dos estilos, agora. Amigo, eu tô dando pisca há duas horas aqui. Não, não, não. Senhor, tem que esperar esse carro sair primeiro. Pois é, acontece que esse carro acabou de entrar, eu tô dando pisca e o camarada entrou. Mas ele que tá dando meia volta, por favor, senhor, você pode dar uma separada só pra eu dar uma afastadinha só pra eu poder sair com esse carro? O senhor é o gerente do estacionamento? Sou o gerente, exatamente. Mas você tem que resolver essas coisas porque ele não pode entrar aqui. Ele tem 360 anos, deixa o cara, respeita o idoso... Isso aqui é vaga pra gente jovem. Eu não sei... Terroso. Você falou 360? Exato, se eu fosse você... Eu não estou conseguindo fazer essa manobra. Conde, tem um amigo que eu gostaria que você conhecesse. É... Você queria minha vaga? Não era isso, não era isso. É... Ele queria sua vaga. Disney! Uma vaga especial! Vem, eu vou te levar para outra vaga! Nossa! Misca, busca, Mickey Mouse! Olá! É uma vaga especial! Sim! Você não precisa dos estacionamentos normais! Você pode ir nesse estacionamento mágico! É a vaga VIP! Eu amo vocês! Ah! Tarantino! Eu sei que essa vaga VIP tem um preço! Tem! E eu quero saber que preço é esse! Diga o preço pra ele! Ah! Buta, 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 buta... Buta, buta, buta... Buta, buta, buta... medieval! De Eval! Porque atiraste no seu próprio rei! Ele é o inimigo! Ele quer me substituir! Não! Ah, sim! Fiiiim! Calma, rapaz! Fiiiim! Eu seria obrigado a matar o seu rei! Fiiiim! Ah, pera... A vaga da carruagem não vale tudo isso! Quem sois o rei? Eu sou o rei! Certo! Então dá uma façadinha do amigo aí! PUNK! Aaaaaaaah!! Aaaah sign counselors, pode soer entre ou ainda... O pessoal só entra em Lavine! Aaaaaaaaa Danghh Ah, eu tô sem referência! Castelo Rá-Tim-Bum! Olá, classe! Castelo Rá-Tim-Bum!